Quando te encontrei Algo mudou em mim, eu sei Não dá pra explicar Esse meu jeito de amar Você é tudo que eu sonhei Tudo que um dia eu imaginei Na poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te amar Sem correr o risco de você não me aceitar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar Você é mais do que eu queria É tudo que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Que esses versos que eu componho São todos feitos pra você Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sonhei Na poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te amar Sem correr o risco de você não me aceitar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar O perfume desse amor está pairando no ar Esse amor é como o vento a me tocar Quando olho nos teus olhos vejo a luz do teu olhar Esse brilho a me guiar Você é mais do que eu queria É tudo que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Que esses versos que eu componho São todos feitos pra você Soframos teus olhos vejo a luz do teu olhar Vou te amar Vou te esperar Enquanto eu viver Ao teu lado eu estarei Vou te amar Vou te esperar Enquanto eu viver Ao teu lado eu estarei Vou te amar Enquanto eu viver Ao teu lado eu estarei Vou te amar Vou te amar Enquanto eu viver Vou te esperar Enquanto eu viver Ao teu lado eu estarei Vou te amar